Oi pessoal, estou aqui na Mobizinhares e tenho uma novidade incrível para vocês. Aqui você encontra uma variedade de produtos Mideia, para deixar sua casa ainda mais linda. E vamos começar por essa que é um sonho de muita gente, estou falando de uma side by side da Mideia. Perfeita para quem gosta de muito espaço e não abre moldes de design. Ela possui 442 litros, é frost free e super econômica. E que tal essa geladeira? Black Inox, super moderna e elegante. Vai trazer muito mais requinte para sua cozinha. Gente, a Mideia está com uma seleção de produtos incríveis aqui na Mobizinhares. Está valendo super a pena você dar um pulinho aqui na loja para conferir. E se você não tem tempo de dar uma passadinha aqui na loja, acesse o site www.mobizinhares.com.br. E conheça tudo o que a Mideia tem para oferecer de novidade. E tchau!